Para Ti, como é bom, Senhor, sentir a Tua presença, sentir o abanço da Tua presença, nosso coração e a Tua espreita o santo, Senhor, como é bom, Senhor, como é bom, Senhor, vamos cantar juntos, Senhor, eu me deixo a Teu louvor, Te entregar o do que sou, como eu me vejo exaltarei, amado Rei dos Reis, Senhor, Tua verdade virei, em santidade servirei, minha reança está em Ti, Vamos cantar é isso! Te adorar, Senhor, é o Teu prazer, Te entronizar, Senhor, Te bem dizer, minha paixão está em Ti, Teu coração está em Ti, Te adorar, Senhor, é o Teu prazer, Te entronizar, Senhor, Te bem dizer, Minha paixão está em Ti, meu coração está em Ti, meu coração está em Ti, Minha paixão está em Ti, meu coração 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 é o Teu prazer, Minha herança está em ti Te adorar, Senhor É o meu prazer Te glorizar, Senhor Te bendicei Minha paixão está em ti Meu coração está em ti Te adorar, Senhor É o meu prazer Te glorizar, Senhor Te bendicei Minha paixão está em ti Meu coração está em ti Te adorar, Senhor É o meu prazer Te glorizar, Senhor Te bendicei Te bendicei, Senhor Te bendicei Minha paixão está em ti Meu coração está em ti Te adorar, Senhor É o meu prazer É o meu prazer Te glorizar, Senhor Te bendicei Minha paixão está em ti Minha paixão está em ti Oh, Senhor Aleluia 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 Obrigada.